Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Traz o teu fato de banho e durante a época de verão, aproveita para dar um mergulho na albufeira do Val do Rousinho. O Val do Rousinho fica situado no concelho de Gouveia, na Serra da Estrela. Este val é dominado pela albufeira criada pela barragem do Val do Rousinho. A construção desta barragem, em 1956, contribuiu muito para o desenvolvimento turístico da zona. Aproveita esta dica e quando tiveres um fim de semana livre, vai acampar junto à albufeira do Val do Rousinho.